Olá, apresados alunos, o tema de hoje é sobre é possível integrar práticas em história e geografia? É possível? Eu convido vocês a primeiro pensar sobre o que são práticas integradas nos anos iniciais. Nós temos que entender que são propostas educativas bem diferentes daquelas pautadas exclusivamente nos materiais didáticos, como, por exemplo, nos livros, nos livros didáticos. Essas práticas integradas que nós nos referimos, elas fogem das prescrições genéricas dos programas, dos manuais didáticos, das apostilas, que são geralmente encontradas nas escolas. Elas vão muito além desses materiais. Elas são concebidas como a possibilidade do professor criar. Então, nós podemos dizer que elas são produção de conhecimento em sala de aula. É o momento onde o professor passa a ser produtor. Essas práticas, elas, portanto, são criativas, envolvem a criatividade do docente. Elas são práticas que devem ser pensadas para uma realidade específica. Então, elas não são genéricas, elas não são encontradas para todo mundo, em todo lugar. Elas têm que ser adequadas pelo professor a um público específico. Ou seja, elas devem ser produzidas para determinados alunos. Essas práticas, elas são pautadas em temas específicos do ensino de história e geografia que despertem a curiosidade, despertem e estimulem o envolvimento dos alunos com o processo educativo. Ou seja, a ideia é que as práticas sejam exercícios, que mobilizem as ações dos alunos em prol das próprias aprendizagens. Quais são as dificuldades? As dificuldades que os professores encontram para desenvolver essas práticas. Primeira coisa, muito comum, a falta de tempo. O professor, ele tem muitas aulas, ele às vezes tem dupla jornada de trabalho e ele não tem tempo para desenvolver atividades para os seus alunos. Outra dificuldade é que falta motivação para as próprias equipes dos professores. Falta apoio institucional. Falta condições que o próprio ambiente profissional, o próprio ambiente escolar, produz. Ele não tem suporte para que essas atividades aconteçam. Também, há uma grande dificuldade que envolve os materiais diversificados. Normalmente, os professores, eles têm determinados materiais a serem usados e eles ficam limitados àqueles, àquelas apostilas, àqueles livros. E a busca por outros leva tempo, tem um custo nisso. E normalmente, então, os professores têm poucas fontes para produção. Outra dificuldade é que envolve a própria formação do professor. O professor, ele não se percebe, ele não se concebe como um profissional que pode, que deve criar em prol do processo de ensino-aprendizagem. Criar atividades que linkem aquela realidade dos seus alunos com os conteúdos que estão estabelecidos nos currículos. Outra questão que envolve os currículos fechados são currículos que são listados por algumas escolas, por alguns programas e que o professor precisa cumprir. Então, o professor, ele fica fechado num currículo ali prescrito e que é muitas vezes distanciado da realidade dos seus alunos. Existem várias outras dificuldades, mas nós vamos olhar um pouco mais para o outro lado, que é o lado das possibilidades. O que a gente ganha, o que o nosso aluno ganha em desenvolver atividades integradas? Há um compromisso muito grande do professor com o processo de ensino e aprendizagem. Então, há uma ressignificação das áreas de geografia, das áreas de história e também da ligação dessas áreas com a área de língua portuguesa, matemática. Então, quando a gente pensa numa atividade integrada, a gente pensa que a gente está produzindo um ensino que, ao mesmo tempo, possibilite o desenvolvimento de noções temporais, noções espaciais, desenvolve também a linguagem escrita, a oralidade. Essas possibilidades também revelam os diferentes impactos em promover uma educação em prol da cidadania. Ou seja, aqui a formação é cidadã. Quando você desenvolve práticas integradas como professor, você está muito próximo ao objeto maior da educação brasileira nos anos iniciais, que é formar pequenos, grandes cidadãos. Estamos falando de algumas iniciativas que nos dão a certeza, uma espécie de certeza, de termos acertado na profissão de ser professor. Temos acertado no magistério. Não são tantas as oportunidades que nos dão esse prazer, essa certeza. Quando a gente se coloca como profissional que produz, que cria em cima do livro didático, em cima de qualquer apostila de ensino, nós estamos mais próximos aos nossos alunos, nós damos vozes aos nossos alunos, aos nossos colegas parceiros da escola. São práticas comprometidas que utilizam diferentes linguagens. São práticas que não ficam apenas escolhendo uma, um aspecto, mas envolvem vários. E eles nos dão uma certeza de produzir conhecimento de uma maneira mais ampla no ambiente escolar. Para isso, o professor não pode ficar isolado. O professor isolado, sozinho, trabalha de modo bem distanciado da sua equipe. Isso não pode acontecer. Os professores que têm essa disposição precisam estar juntos. Ou seja, é necessário que toda a equipe, a equipe da escola se envolva, se una para que isso aconteça. Então, o ensino integrado, ele é integrado em história, geografia, ciências, em artes. Ele é integrado, inclusive, com outros profissionais da escola. Então, você pode pedir colaboração da merendeira, você pode pedir colaboração, participação da coordenação pedagógica, da direção da escola, dos pais, dos alunos. Todos são agentes educadores. E, para saber mais sobre esse tema, eu indico dois livros. Um, do Carlos Marcelo Garcia, que se chama Formação de Professores para uma Mudança Educativa, que foi publicado em Portugal, pela Porto Editora, datado de 1999. E o outro, já é bem uma edição, bem mais antiga, que é Filosofia da Praxis, do Adolfo Sanches Vazquez. É um livro de 1968, já tem 51 anos, pela Paz e Terra. Muito obrigada. Eu espero, meus amigos, que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre essa temática. Obrigada. 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 Obrigada.